Olá pessoal, de volta para falar sobre regência verbal. Hoje pairaremos sobre a gramática, pairaremos sobre os assuntos que envolvem regência verbal. Então o primeiro passo para a gente fazer um bom estudo de regência verbal, entendendo a funcionabilidade de alguns verbos, principais verbos. Esse assunto pessoal é muito importante para a resolução de questões da prova de língua portuguesa e essencial para a produção textual. Então vamos entender direitinho como é que funciona a regência verbal, para que você nunca mais cometa erros, tanto na sua produção textual, quanto nas questões que você venha a resolver. Tudo bem? Então vamos entender aqui, note que a minha função como professor, em sala de aula do seu professor, é regente de sala. Regência é sinônimo de comando, de organização, de condução. Então aquele que vai reger um determinado grupo é o mentor, aquele que vai orientar, que vai posicionar, vai direcionar. Digamos que um professor é um regente, propriamente dito, pela mais clara acepção da palavra regência. Então na língua portuguesa, a regência envolve os planos dos verbos e dos nomes. Uma relação interessante de atitude verbal, de semântica, de sentido, de significado verbal. Mais ou menos assim. Você tem um verbo e ele diz, olha, eu tenho um sentido, um significado, mas eu preciso de um complemento. Eu preciso de um complemento. Então tem verbos que não precisam de complemento, outros precisam. O verbo pode dizer, não, eu por si só tenho um significado completo, não preciso de complemento. Mas se esse verbo pede um complemento, ele diz, eu quero meu complemento com uma preposição. Porque com preposição eu funciono com um sentido. Sem preposição você vai me atribuir outro sentido. Então é importante entender como os verbos têm essa preposição, como é que a gente pode classificar esse processo de colocar ou não uma preposição depois dos verbos. O processo de eles terem ou não um complemento. Então a regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos. Certo? Geralmente o verbo, geralmente o verbo pede um complemento. Quando não pede, ele tem uma classificação diferente. Então nós temos um verbo com complemento, um verbo sem complemento e esses verbos podem indicar significados diferentes. Imagine a seguinte frase. O tempo virou. O tempo virou. O vento virou o barco. A menina virou santa. Se vocês observarem, o tempo virou. O vento virou o barco. A menina virou santa. Eu estou usando o verbo virar no mesmo tempo, na mesma pessoa. E esse verbo pessoal, ele vai ter significados diferentes. Vamos analisar. O tempo virou. Que sentido é esse? Pense aí. Perfeito. Sentido de mudar. Note que quando eu digo o tempo virou, você entendeu tudo. Sujeito e verbos suficientes para o entendimento do contexto. Se quem virou o tempo, mudou, não precisa mais de nada para que você entenda a frase. Mas quando eu digo o vento virou o barco, se eu tiro o barco e digo o vento virou, você pode entender que ele mudou. Mas no caso aqui, o vento virou alguma coisa, quem vira, vira algo. Esse verbo precisa de um complemento para que você entenda o seu novo significado. Do contrário, você vai achar que é o mesmo significado do tempo virou. O vento virou também. Mas o vento virou o barco. Qual é o sentido desse virar? Vamos dizer assim, emborcar. Né? Emborcar. Virar de ponta cabeça. O sentido é diferente. A predicação é diferente. O que é predicação? Isso. Vamos entender o que é predicação verbal. Já, já. Observe. O primeiro verbo era um verbo intransitivo. Nós escrevemos aqui, o tempo virou. Na segunda frase, o vento virou o barco. Na terceira, a menina virou santa. Vamos entender uma coisa. Primeiro virar sentido de, lembra? Sentido de, o vento virou, o tempo virou, mudou. O segundo, emborcou. E no terceiro, a menina virou santa. Note que é outro sentido. Esse virar aqui nem é um verbo transitivo, nem é um verbo intransitivo. E sim um verbo de ligação. O sentido desse virar aqui quer dizer transformar-se, tornar-se santa. Observaram? Três escritas iguais. Três significados distintos para o mesmo verbo. Três predicações diferentes. Vamos entender agora o estudo da predicação. Tchau. Tchau.